Seguimos com a Denise Castilho Coccarelli Que é uma das assistentes Do coro de câmara Doutoranda A Denise tem feito Eu estava falando Antes de começar a gravar Que ela tem feito muitas das guias Que eu tenho usado Na última Que nós fizemos juntos A gente se divertiu muito fazendo A sombra de Miss Cabelo Mas ela vai falar um pouco E o Zé Luiz Que também tem feito muitas das guias Até a Regina já fez guia aqui Mas os dois que fazem mais São os que vão falar aqui com a gente E eles se reuniram Discutiram lá uma forma de dividir os conteúdos Então ela vai explicar o que ela vai falar E amanhã o Zé Luiz é quem fala Então Denise, a palavra é sua Boa noite, gente Obrigada pela presença Principalmente bem-vindos Quem não é do coro de câmara Bem-vindos também Só uma pergunta Eu tinha separado um de exemplos Que eu tinha pensado em mostrar no Watch Together Mas aí não vai Não vai sair na gravação, né? Vocês preferem que então compartilhe a tela Mesmo que fique um pouquinho lento Que tenha alguma defasagem? Eu acho melhor, Denise Porque senão Depois Quem estiver assistindo Não vai entender É Não, tudo bem Sem problemas Então como O professor falou O Zé Luiz e eu Vamos falar um pouquinho Do processo, né? De elaboração das guias Principalmente dos trabalhos Que a gente tem feito aqui No coro de câmara Hoje eu trouxe algumas outras Informações externas também E exemplos de materiais Que eu produzi para fora Só para complementar um pouco E talvez eu traga Algumas informações Que vão ser passadas Hoje por cima E amanhã O Zé vai Entrar com mais profundidade A gente já deixou isso Mais ou menos acertado Como se Uma proposta também É instigá-los De estarem aqui amanhã E ouvir também O que o Zé tem a dizer Hoje a gente vai pensar Um pouquinho, né? Quais são as estratégias E um pensamento de aprendizagem Também No ambiente coral Para a produção Dessas guias Eu gosto muito Desse autor Na verdade Também é um regente Um dos autores Do livro El director de coro Que o professor Professor Marco Gosta bastante É um livro argentino É um manual de regência Ele é de Essa edição é de 2006 Mas o livro é de 79 E ele fala assim, né? Cada obra escolhida Deve ser utilizada Para o aprendizado De cada um dos membros E do coro Como um todo Tanto em seu aspecto técnico Quanto em seus aspectos Históricos Estilísticos E expressivos E eu pensei Que a gente pode Transpor Esse pensamento Também Para a produção Desses materiais Que são didáticos E também Para o uso Da produção interpretativa Ah, quero esse livro É esse daqui, ó É que agora Estou compartilhando Isso Ele é muito bom Está sempre aqui Do meu lado É, também Está sempre do meu lado Então, só para Com a pandemia Todas as informações Que a maioria Das pessoas sabem A gente teve um aumento No surgimento De novos Materiais didáticos E interpretativos Na produção Da música coral O que existia antes Dentro de um senso Bem comum E do que a gente Tinha conhecimento A professora Suzana Quem fez As disciplinas dela De repertório coral Desde Há mais de 10 anos Já apresenta O projeto Do Eric Whittaker Que é um Compositor e regente Norte-americano Do Virtual Choir E nesse projeto O Whittaker Já produzia Algumas guias Gravadas Em vídeo Com ele mesmo Regendo obras dele Para formar Esses foros gigantescos Tem no YouTube Para quem não conhece Você coloca lá Virtual Choir Eric Whittaker E vai ver Muitos materiais Existe também Já existia Um outro tipo De produção De materiais Para ensaio coral Que vem dos Estados Unidos E também é feito Por algumas editoras Aqui no Brasil Que são mais Vinculadas Ao fornecimento De produção Da música Evangélica De coros confessionais De igreja Que forneciam Playbacks De coletâneas De música E o que a gente Conheceu Como kits De ensaio Por naipes Então você comprava Uma coletânea De música E aí também Tinha esses kits De ensaio Em áudio Então tinha um CD Com as músicas Da coletânea Só com a voz Da sopranos Com o traltos Mas muitos Regentes Não gostavam De adotar Esses materiais Até mesmo De coros Confessionais Por conta Da qualidade técnica Por não quererem Que os coros Ovissem padrões vocais Pela questão Da sonoridade Com a pandemia A gente teve Um redirecionamento Desse tipo De material E uma nova produção Aí quando a gente Pensa na nossa atividade Enquanto regentes Estudantes Tem a pergunta Qual o melhor Tipo de material Para ser adotado Dentro de um Trabalho De ensaios Corais A distância Remotamente E aí quando a gente Faz essa pergunta Antes disso Eu pensei em várias Perguntas Na verdade Em trazer E a partir dessas Perguntas A gente conversando Então se surgir Alguma questão Antes do Tempo final Assim como o Fabrício Colocou Também fiquem abertos Para abrir o microfone E falar Pois bem Então qual o melhor Tipo de material Para ser adotado Diante disso É importante Que a gente Levante algumas Questões aí Primeiro é Para qual grupo Esse material Vai ser produzido Porque isso vai mudar O tipo de material O layout A apresentação Então é um coro amador Que não tem leitura musical Sendo esse coro amador É um coro infantil Um coro jovem Adulto Ou de terceira idade Porque a relação Com a tecnologia Vai ser diferente É um coro amador Que tem leitura musical Ou que faz uso habitual De partitura Seja dentro dessas Categorias também Que eu coloquei É um grupo De músicos em formação Como a gente tem aqui No caso Coro de câmara Ou é um grupo De músicos profissionais A gente tem visto Aqui no trabalho Com o coro de câmara E eu também tenho visto Nos trabalhos externos A USP Que tem algumas coisas Que são importantes Estarem presentes Nesses materiais Das guias Em qualquer um Desses grupos E a gente vai ver Mais pra frente Outro aspecto Que é importante A gente pensar São quais as necessidades Que esse grupo tem Por exemplo Quando a gente produz Uma guia A gente tem que pensar Se a pessoa Que vai ouvir Vai utilizar o material Se ela tem algum acesso A instrumento Para ouvir a primeira nota A ser cantada Se ela vai ter Essa altura de referência Ou se ela precisa Dessa altura de referência Se por exemplo O acompanhamento do piano Se a música tiver Vai fornecer De uma forma segura Para ela isso Senão é importante Que essa informação Esteja inserida Nesse material Além das informações Musicais Esse material Ele deve conter Outras instruções Que se referem Também à gravação Mas não são Necessariamente Parte das informações Musicais É um outro Aspecto importante Qual tipo de tecnologia Eles têm As pessoas em geral Do grupo Tem só um celular Em que ela vai ter Que fazer tudo Eles têm acesso A uma partitura impressa A um computador A dois aparelhos Para serem trabalhados De forma simultânea Outra questão Bastante importante Que vai definir Também Às vezes O número De informações Que você vai colocar Dentro desse material É a forma Como o trabalho É realizado E quais as informações São transmitidas Por exemplo Se você trabalha Sozinho Em um poro Os encontros Acontecem sempre Com todo o grupo Em tute Ou você consegue Trabalhar Por naipes Porque aí A profundidade Também Das informações É diferente O trabalho Ele é feito Individualmente Você consegue Ouvir as vozes Ou todo mundo Sempre canta Com microfones Fechados Desde esse ano Desde esse ano Professor O final do ano passado A gente começou Um trabalho vocal Muito interessante Aqui no coro De câmara Que tem dado Excelentes resultados A partir da audição Individual Dos coralistas No tempo Do ensaio Ou mesmo Com gravações Simultâneas E que elevaram Acho que o nível Da resposta Das gravações Isso tem sido Algo bem positivo Para a gente E que também Já interferiu No tipo de material Que a gente Está produzindo Agora Outro aspecto Importante É qual o tipo De gravação Que vai ser feita O áudio e vídeo Separado Ou juntos E o nível De dificuldade Da obra Que é muito importante Para ir no pensamento De escolha Do repertório Isso inclui Sempre a necessidade De a gente fazer Uma análise musical Que inclua O estudo das questões De técnica vocal E sobre esse aspecto O José Luiz Vai falar Umas coisas bem Importantes amanhã Então não vou Não vou entrar E aí dentro Dessa análise musical É importante Que você pense Se a peça Precisa de uma decupagem Ou de recortes Ou é possível Que ela seja gravada Em um único arquivo Por exemplo Se você tem Uma obra Que às vezes Nem tem tantas dificuldades Mas ela tem Um período Ela é longa O take vai ser longo Se a pessoa errar No final Ela vai ter que Regravar tudo de novo E isso vai incidir Em cansaço vocal Em outras questões Então aí A análise musical E das questões De técnica Que está dentro Da análise É muito importante Por gentileza Ouça esse áudio Ah, só um minuto Perdão Já é um exemplo Que soltou Aí a partir De todas essas questões Que a gente Que a gente levanta E se pergunta E também podem existir outras Se vocês já pensaram Em outras É até interessante falar Eu trouxe aqui Alguns exemplos De tipos De guias Tipos de materiais Que servem Dependendo do grupo Que você tiver Do objetivo Que você quer alcançar Por exemplo Acho que o principal Material que a gente Tem visto Não aqui Que a gente tem produzido Mas que eu vejo Nos trabalhos externos É uma guia Só em áudio E com material Visual separado Ou o grupo Que tem uma partitura Impressa Ou até mesmo Uma partitura Em PDF Dentro deste material Só em guia A gente já tem Algumas variações Você pode ter Esse material Só com áudio Da música E aí a pessoa Vai ouvir Só o áudio Da música Esse material Também Mesmo sendo só um áudio Ele pode conter Algumas informações Extra musicais Sendo só o áudio Ele pode conter O curso sonorizado Com um beat Para ajudar Você pode usar Um áudio Só em mid Ou se seu grupo Necessita De uma voz De referência Você insere Pessoas cantando Monitores Uma outra variação É que você pode fazer Um material Com uma voz Específica Só do NAI Um material Intútil Eu trouxe aqui Um exemplo De um material Que eu produzi Para um coro Fora da USP Só para mostrar Que ele tem Algumas instruções Que são informações Extra musicais Eu vou deixar Só o início A gente não usou O pulso Sonorizado Era feito Com um playback Mas aqui no caso O áudio Era gravado Junto com a imagem Então dentro Da guia em áudio Tinha a informação Também De uma Informação referente A gravação da imagem Vou soltar Para a gente ouvir Por gentileza Ouça esse áudio Com fones de ouvido E filme com o seu celular Deitado na posição Horizontal Agora Bata uma palma Comigo No primeiro tempo Do terceiro compasso 1 2 3 4 1 2 3 E Bom pastor Sim, vem de ar Então eu só quis mostrar O comecinho Porque a gente inseriu Essa informação Da gravação Do vídeo Também E uma outra informação Foi a claquete Que é essa marcação Que ajuda Para a sincronização Principalmente Quando você tem áudio E vídeo gravados Juntos Porque aí você Sincroniza a palma No programa De edição E a imagem Já vai estar Sincronizada Com o áudio Normalmente Para esse tipo De guia O que a gente Precisa É de um programa De edição De áudio E de uma gravação De qualidade Que o Fabrício Já deu várias dicas De como a gente Pode produzir Agora a gente Tem outros materiais Que nós podemos Acrescentar informações Visuais E produzir um único Material Para quem É aqui do Coro de Câmara Vocês responderam Um relatório E o professor Fez inicialmente Um levantamento Com a Paula Depois a gente Conversou Todo mundo junto Com a equipe Em que a gente Levantou todos Os tipos de guias Que a gente tinha Produzido no trabalho Aqui com o Coro de Câmara E isso entra Nós podemos ter Uma videopartitura Somente Então você Vai ter a Videopartitura Lá com o áudio E essa videopartitura Já pode ter Algumas variações Pode colocar Uma imagem estática Parada da partitura E que Ela vai só mudar A página Ou aquele Videopartitura Em que o áudio Já é Sincronizado Com a música E até Tem um Temporizador Assim né Para isso Além de um programa De edição De áudio Você também Vai precisar De um programa De edição De partitura E um programa De edição De vídeo Simples Para esse Tipo né Quando você Só usa Uma imagem E um áudio Até mesmo No meu caso Que usa o Windows Tem um programa Que vem De fotos Do Windows Que consegue Fazer isso Para quem Usa Mac Eu sei que Também tem Um programa Próprio E você Não precisa De nada Mais né Se você Quer gravar A tela Do computador No caso Se você Usa um Musescore Vamos supor E ele não Grava Você pode Também usar Um programa Que capta Imagem Tem esse FreeCam 8 Aqui Que ele é Gratuito Eu também Faço uso Dele E ele é Bem simples Scroll Scrollar A partitura Obrigada Obrigada Paula Um outro Tipo de De guia É você Fazer uma guia Com regência E dependendo Do grupo Que você tem Se às vezes Não usa A partitura É você Legendar Esse vídeo Eu fiz Esse guia Também Para um Coro Que eu trabalho Com pacientes De Parkinson E eles Não tem Eu não Utilizo Partitura Porque o Parkinson Ele traz Também Algumas Deficiências De mobilidade Até de segurar Mesmo Então no trabalho Presencial Eu sempre usei Powerpoint Fazia até As vezes Uns gráficos Para Indicações Musicais Mas Para fazer A gravação Eu entendi Que para ele Seria importante A regência A música Era uníssima Então eu Cantava junto E coloquei O texto Grande Quando você Já usa Acho que Nesse tipo De material Você ainda Consegue usar Um programa De edição De fotos Fácil Simples Que vem No computador E aí O terceiro Tipo É quando Você tem A guia Com regência Mais A partitura Que você Pode fazer O uso Da foto Ou Sincronizada Com o áudio Aí sim Você vai Precisar Além Do programa De edição De áudio Programa De edição Da partitura Também De um programa De edição De vídeo De maior Qualidade Que te Forneça Mais possibilidades Eu trouxe Dois exemplos Aqui Que tem acesso Gratuito Que é o Filmora E o Da Vinci Resolve Eu vou colocar Então Dois exemplos Aqui de guia Com imagem Ah não Vou falar Só das variações Antes disso Falar das variações Desses tipos De materiais Dentro Da produção Da vídeo Partitura Da guia Com regência Só o texto Ou da guia Com regência Partitura A gente tem Muitas variações Que nós levantamos Aqui no Coro de Câmara Você pode Incluir Ou não O uso Do pulso Sonorizado Que é o Bit Muitas vezes Pode até Colocar subdivisões Isso vai facilitar A precisão Rítmica E possivelmente A sincronização Da edição Mas talvez Limite Algum aspecto Interpretativo Da obra Então aqui no Coro de Câmara O último trabalho Que a gente fez Bem grande Com o professor De produção de guia Que a gente vai ver Como exemplo A gente optou Em não ter O pulso sonorizado E a gente fez A produção da guia Toda em cima do gesto Da regência E que traz Um outro resultado Musical E também É um outro resultado De aprendizagem Do coro Uma outra experiência Dentro desse mesmo material Assim como a gente falou Do material de áudio Você pode usar um áudio em mídia Ou com uma voz de referência Aqui no Coro de Câmara Também Trazendo a gente como exemplo A partir do momento Que nós começamos A trabalhar Com a audição individual Dos escolaristas Os próprios escolaristas Não sentiram mais necessidade Pelo menos Isso eles falaram Para a gente De ter a voz de referência Para eles O mídia foi suficiente Porque as questões De técnica vocal E de sonoridade Eram trabalhadas No ensaio Aí também O áudio Pode ter somente O naipe Ou o conjunto completo Você pode deixar O naipe mais forte E o touch em piano Ou ouvindo as vozes Em lados separados Do fone de ouvido Essa questão De você colocar Por exemplo O áudio Colocar a voz do naipe No lado esquerdo E o restante O touch no direito Acho que pode ter Um problema Quando a pessoa Tem um fone Que só funciona Um lado E você vai ter Um problema Para fazer isso Esse material Também o áudio Pode ter um instrumento Acompanhador Ou somente Quer falar professor? Não sei Não? Eu vi a mão levantada? Sim, é rapidinho Por exemplo Em um dos coros Que a gente trabalha Tem uma pessoa Que canta bem É coralista Há muito tempo Mas só ouve De um ouvido Exatamente Por isso que é importante A gente levantar Todas aquelas Primeiras questões Com o instrumento Acompanhador Ou às vezes Você Dependendo do que Você quer Também do coro Ou somente Com o mídia Ou o piano Tocando a voz Do Nike E você pode Inserir Dentro da Quando você usa Partitura Por exemplo Informações adicionais De expressividade E também De pronúncia Textual A gente vai ver Alguns exemplos Que abarcam Todas essas questões Por último Por último A gente entra Em indicações Visuais Que vão além Do que seria Partitura Original Por exemplo Indicações Que também Entram No aspecto Da expressividade Indicações Visuais De respiração E aí Há uma alteração Da notação Musical Original Da peça Sobre isso Eu vou mostrar Alguns exemplos E o José Vai trazer Outras informações Bem interessantes Amanhã E um Outro fator Que a gente Usou Que eu usei Particularmente Bastante Na produção No material Do ano passado Foi a renotação Da partitura Para gravação Principalmente Em obras Que adotam Procedimentos De caráter Improvisatório E aleatoriedade Além da Inclusão De instruções Extramusicais Eu vou apresentar Alguns exemplos Aqui Então eu vou Abrir Do meu computador Mesmo Para ser Mais rápido Acho que Para a qualidade Ficar melhor Então o primeiro Exemplo Que a gente Vai ver Vai ser Uma videopartitura Que eu Produzi Para a peça Dona Nobis Pati O áudio Final dela Já está Disponibilizado No canal Do comunicantes Para quem Entrou Esse ano A gente Apresentou Nós apresentamos Ela no festival Internacional Que o comunicantes Mesmo Promoveu Aqui no final Do ano passado Bem Eu vou colocar O link do youtube Que eu já tinha Separado aqui Para ficar mais rápido Talvez a qualidade Fique menor Mas eu não vou Demorar para achar O arquivo Esse excerto Nessa música Nós fizemos Várias coisas Foi o primeiro Tipo de guia Que eu produzi E os materiais Foram sendo Transformados Para quem não sabe O comunicantes Mesmo ele adota Uma metodologia Que é chamada De pesquisação E algo bastante Importante Nessa linha É a gente sempre Reavaliar A gente entende O trabalho da pesquisa E o nosso trabalho De aprendizagem Como cíclico Então a gente Produz Trabalha Com as pessoas A gente avalia Os nossos resultados E a partir Dessa avaliação A gente produz Novos materiais Acho que isso Está em constante Transformação Também Por conta Do cenário Que a gente Está vivendo E da produção De coisas novas Que a gente Não conhece Essa videopartitura Ela era de um trecho Da peça Que tinha uma improvisação Só que eu queria Fazer uma improvisação Guiada Tem um texto Que é recitativo Para quem estava No passado Vai lembrar Então eu inseri Uma voz de referência Que vai ser A voz da Regina Mas aí eu já Dentro do áudio Eu multipliquei As vozes Eu sobrepus Várias gravações Para que as vozes Femininas Pudessem ter Um processo criativo Mas que fosse Um processo criativo Com algumas questões Interpretativas Já pré-determinadas Foi o primeiro Material Acho que eu produzi E eu não sabia Fazer aquela partitura Que andava Então são imagens Estáticas E para facilitar A localização Eu inseri Algumas secas Vocês vão ver Algumas coisas assim Eu vou fechar A minha câmera Para melhorar A qualidade A qualidade A pi сколько Tinta A qualidade Bona A linha Bona Ahaba Bona Bona Amém. 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 da USP, né, com o vídeo que tem informações de gravação extra e a regência somente com o texto. Essa peça, que nós vamos ver aqui, é quase como se fosse aquela, a música que nós gravamos a USP é de todos, é uma música meio que institucional, só para explicar para vocês, na verdade é uma música de caráter um pouco de treinamento para eles, daí vocês vão ver isso. E é um material produzido por um coral de terceira idade que tem Parkinson, com várias limitações, e por isso eu inseri algumas informações visuais, né, da informação falada, eu tentei deixar bem claro algumas informações visualmente. Vamos ver. Gravação, coral da BP, vou continuar. Grave com o seu celular na posição horizontal, nós precisaremos de dois aparelhos, um para ouvir a música, que você vai utilizar fones de ouvidos, e outro para gravar a sua imagem. Eu vou contar dois compassos em branco e no terceiro batemos uma palma juntos. Na sequência, tem mais uma contagem e iniciamos a música. Então é basicamente isso, o vídeo inteiro, tem o texto e o meu gesto para facilitar a sincronização. O meu gesto é um grupo que estava tendo muita dificuldade de gravar. Então aí a gente tem um vídeo com a regência, mas com o texto sem a partitura. Agora a gente vai ver de um último material, último não, né, um material que a gente produziu semestre passado, que aí sim já é um vídeo com regência e com uma partitura sincronizada em áudio, de uma produção que está em edição, ainda está em andamento, da música minimalisticamente solídico, saxbox, também do compositor Lindenberg Cardoso. Nesse material a gente vai ter a regência, a partitura, mas o áudio é em mídia, porque as vozes foram trabalhadas individualmente. A gente fez esse trabalho de técnica vocal e apresentando o material para o coro, o coro se sentiu mais confortável em fazer sem uma voz de referência para que não tivesse a possibilidade deles imitarem timbristicamente, porque a gente também fez um trabalho de timbre específico para a peça. Obrigada. 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 A peça tem esse caráter minimalista, né, de utilizar repetição, então eu queria mostrar esse início. Um outro ponto que gostaria de chamar a atenção, aqui a gente utiliza o pulso sonorizado, eu também fiz alguns recortes, então a forma como a peça é gravada da partitura original, ela é diferente, a gente insere alguns compassos de pausa para o coro poder ouvir a altura de referência, poder respirar melhor e não sentir, evitando o cansaço vocal. Um outro ponto importante é que eu fiz uma mudança na anotação musical aqui também para inserir a respiração e mostrar o ponto exato onde a respiração precisava acontecer. Ok? Para terminar esses exemplos, eu trouxe o, agora sim, o último material que a gente produziu de guias que foi para a peça Sombra de Mis Cabelhos, que aí acho que foi o mais, é o professor que está com a câmera fechada aí, mas foi o mais desafiador. O José Luiz deu a ideia de produzir, ele vai falar sobre isso melhor amanhã, por isso que eu só estou mostrando várias dessas questões, o Zé vai falar sobre a questão prática e da produção, né? Mas nesse material a gente usou três câmeras, então é um áudio feito, é uma guia feita para todas as vozes. Essa guia que a gente viu também seria só para as contral, então eu inseri ali no midi o som do acorde completo, que é uma peça basicamente homofônica, mas o som das contral estava em destaque. Esse midi que a gente vai ouvir agora, esse exemplo próximo, tem as três vozes, é uma peça para três vozes femininas, e também nós veremos três ângulos diferentes de regência. O José Luiz vai trazer algo, uma contribuição bem legal sobre isso amanhã, mas eu queria mostrar mais um tipo para a gente ver. Não sei se o professor quer falar alguma coisinha, ou depois que eu mostrar. Depois. Tá. 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 A sombra, Amém. Só para complementar, antes do professor fazer os comentários, a gente vê aqui a partitura completa, né, nos outros vídeos tinha só a partitura específica do naipe, nós não temos o pulso sonorizado, porque nós fizemos, tudo que antecedeu o trabalho foi a regência do professor. Então, a partir da regência do professor, eu e a Paula, que está aqui, né, a Paula gravou as vozes no piano, depois a gente gravou as nossas vozes por cima do piano, eu fiz a sincronização do áudio das vozes individualmente no piano, depois a gente gravou as nossas vozes e eu sincronizei com os vídeos. E esse posicionamento, acho que seria algo pensado num ambiente coral presencial, né, professora, visualmente falando, o senhor pensou. Então, aqui estariam as sopranos 2 no centro, sopranos 3 e sopranos 1. O José vai trazer alguns exemplos sobre isso amanhã também. Professor, não sei se o senhor gostaria de falar alguma coisa. Sim, não, é que só eu queria fazer uma brincadeira, que a cameraman foi a Suzana, é a camerawoman. Ah, legal. Ela que trabalha, fica ligando e desligando o celular, tripé, maior produção na casa. Três celulares simultaneamente, né, três aparelhos simultaneamente. É. Mas essa foi uma ideia do José Luiz, como você falou, ele, bom, mas ele vai discutir mais amanhã, né? É, exatamente. Hoje eu estou trazendo algumas instigações aqui, né, alguns pontos para instigar. Você leu o que eu escrevi para você? Não, não deu tempo. Ah, eu... Ah, se o senhor quiser, é, o material está na sua mão. Tá bom, daqui a pouco. Tá bom. Eu vou encerrar aqui, eu já vou terminar, tá, Camila? Estou de olho no tempo aqui, e aí a gente pode mostrar. Por fim, gente, eu falei sobre o processo de renotação, quando a gente tem procedimentos, né, mais aleatórios. Eu trouxe um exemplo aqui da peça também Dona Nobre Spatium, do Lindenberg Cardoso, que nós montamos semestre passado, que foi o, acho que o principal desafio, né, pra mim, nesse ponto de vista. Aqui a gente vê uma seção da obra que não tem notação com referência ao ritmo, né, a gente tem uma notação relativa da marcação rítmica da peça. E aí nós pensamos, como a gente vai fazer isso num ambiente virtual? Porque isso seria apontado por meio do gestual do regente, era uma peça a seis bolas. E foi o principal, acho, desafio interpretativo dessa obra. Então, o professor e eu, né, nas nossas discussões aí de orientação, optamos por fazer uma transcrição rítmica a partir de um pensamento interpretativo gestual. O que eu faria gestualmente, e também a partir do que eu entendo graficamente da ideia do compositor, né? Só pra vocês terem uma ideia, esse excerto trouxe como ele ficou, né? Então, essa, uma notação métrica, ele ficou dessa forma, e aqui não tá o trecho todo, né, só um exemplo pra gente ver. Então, de acordo com o que seria o gesto, e também baseado na proposta gráfica do compositor. E aí a partitura que eu produziria, ela também tinha a informação do pulso, sempre a altura de referência quando necessária, e aqui sim, só queria mostrar pra vocês que foi uma obra que era muito importante os pontos de articulação, né, que os pontos de articulação fossem apontados. Então, por exemplo, esse compasso, que é o segundo compasso dos baixos, na transcrição a gente tem duas semibreves ligadas. Mas pra deixar bem claro o local, aí eu coloquei, dividi, coloquei duas mínimas, e apontei aqui aonde o M seria pronunciado, da mesma forma o M, do Don, né? É Tchem, de Dona Nobis Pachem, e Don. Eu ia propor um exercício, mas não vai dar tempo. Então, acho que a princípio seria isso, gostaria de saber se vocês têm perguntas com relação a essas questões, e falar que algumas perguntas também serão respondidas amanhã na fala do José Luiz. Obrigada. Bacana, né? Parabéns, né? A Camila levantou a mão ali pedindo a palavra, então vamos passar a palavra pra Camila. Sim, eu ia falar duas coisas. A Carol aqui disse que a pergunta dela é que ela quer o exercício, e, na verdade, eu acho que dá tempo dele, porque a sua fala era até as nove, então ainda tem oito minutos. Ah, esse exercício será um pouco longo. Eu também tenho que propor esse exercício voltado pro coro de câmera. Mas a gente pode fazer. Talvez, se vocês quiserem fazer as perguntas agora, e dando tempo, aí eu proponho o que eu tinha pensado. Pode ser assim, Camila? Eu acho que eu preferiria as perguntas agora e o exercício depois. Boa. Tá bom, tudo bem. Só dizendo que tem gente querendo o exercício também. Também queria dizer que eu vou mostrar o primeiro bloco já com edição de áudio feita, que eu tô fazendo com o Arthur Thomas, que tá ali, ó. Tom. O Tom, ele deve estar sem câmera, né? Mas ele tá aqui no cantinho, o livro. Vamos lá. Agora, o próximo a falar, a perguntar, seria o João Ricardo, eu acho. Posso? Primeiramente, obrigado, Denise, pela palestra. Eu tinha uma dúvida, assim, mais de ordem prática, ou talvez reflexiva, não sei. Pensando, assim, mais pro coro amador... Eu dei uma travada? Você tá me ouvindo, né? Pensando mais pro coro amador, se a gente pensar nessa referência visual com a regência, pra ela ser usada na gravação do áudio, é possível que seja difícil depois, assim, pensando na gravação do áudio e do vídeo separadamente, né? É possível que depois da gravação do vídeo seja difícil de sincronizar, se eles tiverem só uma referência do som, porque eles não vão ter a regência pra ajudar eles. Quer dizer, até pode ter, não. Eles não vão olhar pra câmera. Mas você diz assim, se não tem... Porque, por exemplo, você falando, eu até esqueci de dar essa informação. Quando a gente faz esses vídeos de regência, você também tem duas opções. Dependendo da música, se for uma música de caráter homofônico, e com o mesmo texto, você vai poder fazer uma regência só pra todos os naibes, certo? Se for uma música com caráter mais polifônico, até com questões contrapontísticas, aí o interessante é que você faça, amanhã o Zé também vai falar sobre isso. Uma regência pra cada naib. A questão da sincronização, ela vai... Acho que o que vai mais interferir, vai ser tal de facilitar ou dificultar, é o uso do pulso metrificado, o pulso sonorizado. Se você insere o pulso sonorizado, aí você vai fazer a gravação da sua regência depois do material de áudio já produzido, entendeu? Você produz o material de áudio que você vai usar pra todo mundo, e em cima desse material de áudio, você grava a sua regência. E aí, a partir do áudio, o seu gesto já vai estar sincronizado com o material de áudio, então você não vai ter dificuldade. Eu acho que a regência, ela é um instrumento de facilitação, tanto pra questão expressiva, quanto até mesmo pra questão textual da peça, pra eles poderem prestar mais atenção em questões musicais, não só no texto. Você vai alertar sobre as questões interpretativas que são concernentes àquilo que você está produzindo. A sincronização dificulta quando você não tem o pulso. Acho que o professor até pode falar do trabalho que eles têm. Só que aí você tem outras resultantes musicais que são muito interessantes também. Na verdade, o Thomas vai falar sobre isso na fala dele da quinta-feira, não é que ele vai falar? Quinta-feira durante a aula de regência. Não, quinta-feira durante a aula de práticas multidisciplinadas. Ah, de práticas multidisciplinadas. Então, é às 16h30. Obrigado. Mas você ia comentar o que é... Acho que você pediu pro Marco comentar o que você tem de ganho e de dificuldade quando não tem o pulso sonorizado. Isso, que foi a experiência que a gente teve esse semestre, né? É que é assim, quando você grava no pulso, você ganha em facilidade de sincronia, né? Acho que é isso que... Por isso que eu falei do Thomas, porque ele vai tratar especificamente disso, né? E quando você grava... Grava com a regência, sem o bit, né? Você tem melhor expressividade, mas maior dificuldade pra acertar o SINC, né? A sincronização. Então, tem... Deu muito menos trabalho de afinação, vamos dizer, porque ao levar a frase afinação se segura mais facilmente, o tipo de ensaio que nós fizemos, né, Denise, também foi uma coisa muito trabalhada na afinação, as meninas estavam muito afiadas, foi... A gente juntou tudo e já tava bonitão, assim, né? É claro, mas isso vai vir, eu não quero adiantar a fala dos outros, né? Mas, basicamente, a diferença principal é essa, né? Acho que agora a Tina, né? A Tina, a Tina. Oi! Nossa, Denise, incrível! Maravilhoso tudo! Eu queria te dizer o seguinte, eu achei incrível o seu trabalho com as pessoas com Parkinson, e eu queria te perguntar, assim, eu não imaginei que o coro com Parkinson estaria fazendo gravações agora, e principalmente porque, assim, a gente já tem um delay sem ter um problema de saúde, né? Agora, as pessoas com Parkinson, como elas se saíram nas gravações? Elas tiveram muita dificuldade. Na realidade, essa foi uma... Eu ainda tô trabalhando na edição desse material, né? É uma música muito simples, que tem... É um caráter educativo mesmo, que eu vou falar, né? A função dessa música foi um pedido da fisioterapia, porque existe um problema no Parkinson que se chama freezing, eles congelam. Então, o paciente com Parkinson, ele congela o movimento. Então, essa música é uma música de instruções, como se fosse uma peça de chiclete mesmo, pra eles lembrarem do que eles precisam fazer pra descongelar. Mas aí, muitos tinham dificuldade de gravar com fones de ouvido, né? Mas, no ano passado, eu fiz um trabalho que precedeu isso. Então, eu produzi... A gente produziu um vídeo que eu trabalhei com improvisações nos ensaios e que eles cantavam o que eles gostariam. E aí, a gente fez um trabalho artístico dentro disso, com uma produção livre. Então, eles me mandaram vários vídeos deles cantando o que eles se sentiam à vontade. A partir disso, teve um produto artístico. E aí, eu fui construindo um trabalho nos ensaios online pra eles poderem fazer as gravações. E, mesmo assim, foi... É complexo. É difícil mesmo. Não é fácil. É que eu entendo, assim, agora que a gente viu o vídeo do professor regendo com as três câmeras, né? Dá um alívio, né? Da gente ver ele estar regendo o cor... A gente vê o cor inteiro. Ai, meu Deus, tá todo mundo lá, né? E eu tive a mesma sensação na hora que você começou... Abriu pra reger pras pessoas com Parkinson. Eu acho que elas... Acho que elas te verem... Eu acho que deve ter, assim... Feito um efeito absolutamente... Eu tentei, é... No ano passado, eu tinha feito uma tentativa só de áudio e não funcionou. Aí, a tentativa com o vídeo e o texto... Porque elas também não conseguiriam segurar um papel, né? Ou ter dois aparelhos. O vídeo e o texto foi o que eu vi que foi mais funcional, assim, pra esse tipo de... É, o que eu sei sobre o Parkinson é que, além de congelar, eles invertem os movimentos, né? A pessoa inverte o movimento... Assim, mesmo que ela vá andar, em vez de pisar com a ponta e levantar o cocanhar, ele inverte, né? Então, assim, eu imagino... Nossa, eu achei isso heróico, assim, esse trabalho. E a outra coisa super legal, eu achei essa notação, renotação da respiração, por exemplo, eu achei... E da condução do texto. E eu queria saber se você tentou fazer isso em coros amadores, sem partitura. Sem partitura, não. Porque a minha experiência com o outro tirando os pacientes com Parkinson, eu utilizo partitura e trabalho com dois coros amadores que eles têm uma certa leitura, né? Então, sem partitura, não fiz. Realmente, não fiz. E é muito interessante porque você mostra os pontos, né? Da articulação. E que é algo que o gesto no ouvido faria, né? É. E eu achei também muito bacana essa notação inicial da nota de referência. Assim, a gente entra com mais calma, né? Vendo o que está escrito, né? Por exemplo, no último exemplo que a gente viu, a gente inseriu a altura de referência nos créditos iniciais. É que acabou, acho que por conta da internet, né? Então, só para as meninas terem a altura de referência. Então, quando tem a apresentação dos créditos iniciais, ao invés de colocar na partitura, porque foi um... A gente utiliza os outros parâmetros, a gente decidiu colocar a altura de referência nos créditos. Então, elas já começavam ouvindo a nota e depois o professor dava entrada com a regência. Nossa, muito obrigada. Incrível, lindo trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Tem uma coisa a mais que é assim, a absoluta precisão da regência dela, né? Que é uma coisa muito bacana da gente ver, né? Nossa, professora, os levares dela são incríveis! Super expressivos! Obrigada. Encontros virtuais também com o professor. A gente trabalha, né? Quanto tempo, né? Quantos anos você está comigo, Dê? Esse é o décimo segundo ano, eu acho. É física, né? Então, tá bom, gente. A gente... Eu acho que a gente... As perguntas, tem mais alguma? Alguém quer falar mais alguma coisa? Como é que está o tempo? Dá para fazer mais uma pergunta? A mão não... Ah, não, a gente vai levantar a virtual também. Ah, a virtual está lá. Denise, parabéns pelo trabalho. Lindo, muito diversificado, achei. Talvez não seja nem tanto uma pergunta, mas acho que eu até o elogio, né? Porque eu acho que você trabalhando de diversas formas, às vezes a gravação tem que ver o objetivo, né? Se o objetivo é só a sonoridade da gravação e não tanto o aprendizado, você fez ótimo na Dona Nobis, que você separou, não importa. Vamos gravar só um trechinho, depois gravo outro. E isso que vai funcionar para a gravação, né? Acho que é interessante a gente observar isso daí. E aí vem a minha pergunta para um coro amador que tenha pouca leitura. qual que você acha que foi a forma que mais funcionou, tanto visual como do áudio, tudo, para fazer essa guia? Ah, eu tenho percebido que a regência faz muita diferença, como a Tina mesmo colocou, o fato de você ter o fator, você aproxima, né, o coralista da obra e facilita diversos processos. Então, entre uma peça que tem, você vai usar, entre você escolher só teu áudio e teu áudio com regência, mesmo que você tenha, assim, eu tenho limitações na produção desse material, eu não sei fazer uma edição completa com uma vídeo de partitura, essas coisas. Se você fosse me perguntar que material você faria para um coro amador, ó, forneça a partitura para ele e o áudio você fornece junto com a regência, porque vai fazer muitas diferenças. Você pode fornecer essas duas coisas separadamente, entendo? E num outro coro que eu trabalhava, por áudio juvenil do guri, que é um coro de adolescentes, em situação de vulnerabilidade, também que eles falam, então tem poucos aparelhos em casa, a importância de recortar a música também foi, os recortes foram muito importantes. Lá a gente não trabalhou, por exemplo, aqui na USP, a gente faz os recortes específicos, né, então eu aumento o número de compassos, isso porque tem questões técnicas vocais, né, com as quais a gente se preocupa, e que a gente quer ter uma certa precisão. E aí o trabalho de edição posterior fica bem mais difícil para a gente, né, que vai editar o áudio, porque a gente tem que depois juntar essas partes. Mas para um coromador, se você tem uma peça que é mais longa, ou tem alguns desafios técnicos vocais, eu indico, tenha uma regência, se possível, se tiver como inserir todos os materiais visuais numa coisa só, para eles vai facilitar, para eles não precisarem pegar a partitura. Eles veem, né, a partitura tem que estar num tamanho bom, o seu gesto tem que estar num tamanho bom, e se a obra for um pouquinho mais longa, recorta, porque aí a incidência de erros vai ser menor, né. Dá para fazer os recortes por parte, você divide a obra em três sessões, né, e isso não vai trazer tanta dificuldade na edição. Obrigado, ótimo. Eu queria passar um pouco a palavra para... Antes da gente mostrar o áudio, eu queria ver se a Suzana tem alguma coisa para comentar, ela está acompanhando isso tudo, e sempre tem alguma coisa bacana para falar. Eu ia falar, sim, que, na verdade, bom, primeiro, parabéns, né, Denise e todo o coro de câmara, eu acho que o que está sendo feito aqui realmente é incrível, é bem aquele espírito de laboratório, né, vários experimentos, vários desenvolvimentos de técnicas, né, e aí como tem um resultado artístico, a partir disso, né, a gente está mostrando agora a parte que só quem está dentro que vê, né, então acho que para quem vai trabalhar isso é super importante. Mas eu queria falar dessa questão da regência, você comentou que tem vídeos que é se você grava o áudio e depois você rege em cima do áudio, né, e aí você mostrou outras coisas em que você realmente está regendo para provocar a ação do cantor, né, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, agora, sim, em resultado musical, como é que você vê essas duas formas? Ah, você disse, deixa eu só ver se eu entendi, você disse o resultado musical de quando eu preparo o áudio antes da regência ou só o fator ter a regência? É, a função exata da regência, não só de ter alguém, né, se comunicando, como a Tina falou, mas, assim, realmente a regência no sentido de provocar determinados resultados. Sim. Ah, eu percebi, por exemplo, no processo do Dona Nobis Pati, que foi a peça que a gente gravou ano passado, ela foi bem... O processo foi experimental, porque a gente estava a menos tempo nesse cenário, a gente tinha menos conhecimento do que a gente poderia fazer e menos conhecimento técnico mesmo, né, eu não tinha conhecimento de programa de edição. E aí eu fui percebendo um ganho, porque eu só utilizei o vídeo de regência nessa sessão que eu mostrei para vocês que a gente fez a renotação. e que aí as questões de expressividade mudam muito, porque a regência não é a marcação de tempo, né, a gente utiliza a regência como caráter expressivo. Então, o material que veio do coro, em termos sonoros, até mesmo com as limitações que os gravadores têm, o material expressivo, ele tem um ganho muito grande com relação ao material sem a regência, né, e principalmente quando você usa esses mídias, que os áudios são comprimidos, né, e sintéticos. Pelo menos o gesto e a expressão visual, ela traz, e eu acho que, além do conforto, né, para o coralista, e o próprio coro falava. Quando a gente fazia vários ensaios, depois eu apresentava a guia com a regência, principalmente as sopranos, né, que estão mais próximas, falavam, nossa, fez muita diferença. E aí a gente tinha resultante sonora, expressiva, elevado, e até mesmo de afinação, né, de intenções que você insere no gesto relacionadas à afinação, tem um ganho musical muito grande, da minha parte, né, eu acho. Acho que teve uma coisa importante também, que Suzana, que é importante mencionar aqui, que é, teve todo esse trabalho e sempre tinha um retorno muito forte das duas da área vocal. Então, tinha sempre uma conversa com o vocal e, assim, e com os ensaios de naipe. Então, como é que a guia tinha resultado, o que a gente pode fazer a mais e tal. E, você sabe, isso agora já é para o pessoal todo, assim, no final de cada período de bolsa, a gente faz um relatório. E, cada aluno tem que fazer o seu relatório do tempo que teve a Bolsa Pub. E, esse ano, a gente fez uma série de perguntas voltadas para entender melhor como é que foi a percepção dos coralistas quanto a cada um desses tipos de guia. Então, já, já, a gente vai começar. Hoje era para ter começado, mas acabou que a gente hoje não conseguiu trabalhar à tarde. mas a gente está montando um Excel ali onde a gente vai tabular todas essas respostas para tentar entender como que isso chegou em cada um dos nossos coralistas, fora o que eles mesmos já comentam. Tem lá também um espaço de comentário, né? Então, foi... Está sendo uma experiência muito interessante, assim. Eu acho também que a gente vai acabar... Quer dizer, a gente vai ter... Eu acho, né? Que a gente vai ter um período aí de experiência de mista ou de mini-grupos, tal. Eu estou aprendendo muito com isso daqui e pensando já com o Fred como seria se a gente tiver que realmente voltar no outro semestre, né? Como é que vai ser? Não posso ter 40 pessoas, 30 pessoas na mesma sala. Nós não temos nenhuma sala no departamento que permita isso. Então, já estou pondo a cabeça a funcionar. Estou sempre pensando um ou dois semestres na frente. Muitas das coisas que nós estamos fazendo hoje foram pensadas dois semestres atrás, né? Quando começa uma coisa, já estou pensando na outra, porque é a forma da gente... Aí eu trago para a equipe, a gente põe na mesa, discute. A equipe sendo os doutorandos e a professora, e muitas vezes o próprio Everton também já traz a contribuição dele. e o Fred, né? Quero dizer também que nessa perspectiva de juntar a regência com o... com a partitura, o primeiro a usar foi o Fred, lá no Coral da ECA. Ou sei lá, acho que nem foi no Coral da ECA, acho que foi no Coral do Banco do Brasil, lá da Associação do Banco do Brasil, onde ele pôs ele regendo por cima da partitura. Nossa, isso daí é muito bom. Daí se deslanchou um processo também no Coro de Câmara que foi dar... E as reflexões vão. Daí volta para ele, ele já está usando lá na sala de regência, né? Já deu como lição de casa para o pessoal gravar com mais do que um celular, né? Quem tem lá. Então, tem uma coisa do laboratório que não é só dentro do Coro de Câmara, mas os diferentes coros, as diferentes atividades estão em conversa. Permanente. Vai para lá e vem para cá. Vai para lá e vem para cá. E por isso que a gente está fazendo essas atividades passando por todos os horários em que tem trabalho dentro da área coral, né? Só as aulas de repertório é que não vão ter... não vão estar invadidas, né? A Susana não deixou. Brincadeira. Tem vários alunos que vêm aqui. Não, exceto. Brincadeira. Não, a ideia foi que é uma discussão sobre uma prática, né? Que é a prática de ensaio e gravação. Então, fazia sentido estar nesse grupo de disciplinas, né? Claro, é. João Pedro, você enviou a minha mensagem para você aí no chat? Não bate pra cá. Pode ouvir. Tá, pronto. Responde, tá? Escuta, nós vamos ouvir isso que vocês prometeram e o exercício. O que a gente faz agora? Tá fácil de ouvir. Tá aqui. Então, vamos ouvir, né? Vamos, mas a Camila está levantada. Claro, eu queria só lembrar que a gente tem ainda algumas coisas para fazer, né? Tem que ouvir, tem o exercício. A Anne quer fazer a chamada rapidinho e o João tem uma pergunta para o Fabrício, que eu não esqueci. Então, eu queria ver com a Suzana aí qual é o melhor ordem da sua lista. Acho que podia começar com a pergunta para o Fabrício. Quem não colocou o nome para a presença ainda, coloca no chat que ainda dá tempo. E aí, já vai preparando o áudio para a gente ouvir. O exercício, ele ia ser longo, Su. Eu acho que não dá tempo. Então, o exercício, vocês já entenderam que nós vamos ter que fazer uma outra, né? É, então, eu ia propor para... Olha, amanhã, amanhã a gente está com um tempo menor. A gente está com um tempo menor amanhã, porque a gente deixou uma hora e meia, que é uma apresentação só. De repente, dá para usar mais meia hora amanhã. Estica meia hora amanhã. O que vocês acham? Ah, legal que o Zé vai estar. O que vocês acham? Então, pronto. Ficou transferido para amanhã. Então, vamos lá. João, Ricardo, e depois ouvir o áudio. Obrigado, Camila. Obrigado, professora. É super rápida a minha pergunta, Fabrício. É em relação ao microfone de lapela. Porque eu não sei direito se é melhor colocar ele centralizado ou aqui, porque ele aponta mais para cima. Aí... O que fazer? Como faz? É. Tem que tomar um grande cuidado com o microfone de lapela, porque o primeiro é com a movimentação, né? E se você colocar em algum local aqui que ele vai ficar roçando no corpo, onde vai ter movimento da camisa, também já tira desse local, né? Como não vai ter o problema da imagem, porque normalmente o pessoal se preocupa com a imagem, né? Vou captar bem e vai ficar bonito. Não vai? Então, põe na frente. Põe na frente, apontado aqui para cima, logicamente, né? Que é o local onde quer para ele funcionar, tá? É ali que ele tem que funcionar. E... Acho que é isso daí. E o maior cuidado também do microfone de lapela é o tanto que você coloca de... Se você está ligando em alguma... Em alguma interface, é o quanto que você coloca de ganho ali também, né? Porque ele pega muito esse bilanço, assim, entendeu? Então, vai ficar muito... Pegando muita coisa. Então, tem que tomar cuidado. Tá certo. Obrigado, Fabrício. Beleza. Eu estou montando aqui. Já vai dar certo. Espera aí. Eu vou... Compartilhar e... Olha, o ideal seria todo mundo ouvir com fone de ouvido para melhorar um pouco a experiência sonora do que vocês vão ouvir, tá? porque o zoom sempre vai criar uns problemas, mas vamos ouvir um pouquinho disso aqui. De unde? Ah, a sombra, a sombrass amins, a sombra, A sombra, e a sombra de Stone, a sombra de stop, A turno se alcança, 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 a turno se alcança de ver vocês.